A paz do Senhor a todos. Vamos de palavra, João 3, do 1 ao 36, o encontro com Nicodemus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemus, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo, Que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, Porém, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemus respondeu e disse-lhe, Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade, na verdade, te digo, Que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Porém, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, Como crereis se vos falares das celestiais? E ninguém subiu ao céu, Senão que desceu do céu o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do homem seja levantado, Para que todo aquele que nele crê não pereça, Mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, Mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, Não para que condenasse o mundo, Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, Mas quem não crê já está condenado, Por quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, Que a luz veio ao mundo, Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, Aborrece a luz, E não vem para a luz, Para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade, Vem para a luz, A fim de que as suas obras sejam manifestas, Porque são feitas em Deus. João, testemunha de Jesus. Depois disto, Foi Jesus com os seus discípulos, Para a terra da Judéia. Estava ali com ele e batizava. Ora, João batizava também em Enom, Junto a Salim, Porque havia ali muitas águas, E vinham ali, E eram batizados. Porque ainda João, Não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão, Entre os discípulos de João, E os judeus, Acerca da purificação. E foram ter com João, E disseram-lhe, Rabi, Aquele que estava contigo, Além do Jordão, Do qual tu deste testemunho, Eilo batizado, E todos vão ter com ele. João respondeu e disse, O homem não pode receber coisa alguma, Se não lhe for dada do céu. Vós mesmo, Me sois testemunha de que disse, Eu não sou o Cristo, Mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa, É o esposo, Mas o amigo do esposo, Que lhe assiste e o ouve, Alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, Já este meu gozo está cumprido. A ele convém crescer, Porém a mim diminuir. Aquele que vem de cima, É sobre todos, Aquele que vem da terra, É da terra, E fala da terra. Aquele que vem do céu, É sobre todos, E aquilo que ele viu e ouviu, Isso testifica. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, Esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, Fala as palavras de Deus, Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, E todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho, Tem a vida eterna, Mas aquele que não crê no Filho, Não verá a vida, Mas a ira de Deus, Sobre ele, Permanece. Amém. Glória a Deus.